Olha, já me selecionei e agora vamos ver, agora você vai me seguir, ó. Tá, então vamos deixar o controle aqui no chão, agora eu vou começar a andar, tá? Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Hoje nós vamos fazer um videozinho de modos de voo do SJRC F5S Pro Plus. Tá aqui meus amigos, ó, esse super mini dronezinho aqui, ó, lançamento da SJRC. Tá aventando um pouquinho bom pessoal, vamos tentar fazer os testes aqui. Tô utilizando um outro cartão de memória, né, no videozinho de primeiras impressões que enviou aí. Eu tava usando um cartão de 32GB A1, V30, tá? Classe 10. E dessa vez vou utilizar um cartão de 64GB V30, classe 10 também, U3 A2, tá ok? Então vai ter todas essas especificações aqui, ó, do cartão que eu tô utilizando. 64GB e vamos ver se vai dar algum delay ou não na foto, porque no videozinho de primeiras impressões tava dando um delay. Então tô trocando de cartão e vamos fazer o teste pra poder ver se vai ter delay ou não nessa gravação, ou se é propriamente dito do drone e do seu aplicativo, tá ok? Então galera, vou fazer todos os testes de modo de voo, vamos ver tudo que esse drone aqui consegue entregar. Mas antes de eu começar a fazer esse teste, eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Aí pessoal, aqui embaixo, botãozinho inscreva-se. É só você se inscrever pra você ficar por dentro de todo o conteúdo, tudo que eu trago pro canal não vai perder nada, beleza? Já se inscreveu aí? Ó, esquece, né? Deixa aqui o super like, também pra dar aquela fortalecida no canal, fechou? Então bora lá. Tá aqui galera, ó. O dronezinho já tá aqui com 25 sinais de satélite, tá tudo pronto aqui pra decolar, tá ok? Vou mostrar pra vocês aqui ó, como é que decola o drone, tá? É bem simples pessoal, você vai colocar aqui ó, os sticks pra fora ó, vai dar partida nos motores, dedo pra frente e o drone decola. Beleza? Pra poder pausar o drone e desligar os motores, só colocar o mesmo stick pra baixo aqui ó, e continuar segurando, que ele vai ó, desligar os motores. Tá ok? Então aqui é bem simples. Vamos ver aqui se vai ter essa decolagem automática se funciona. Tem aqui uma setinha pra cima, vamos arrastar ela pro lado ó, deu partida nos motores e apertou take off, o drone decolou. Vamos apertar essa mesma setinha aqui ó, deixa eu subir um pouco mais ó, vamos pegar essa mesma setinha, vou arrastar pro lado aqui agora. E ó, o drone pousou e ó, desligou os motores. Fechou galera? Então na parte de decolagem do drone, vocês já aprenderam, tanto a decolar quanto pousar o drone. Pessoal, eu vou aproveitar que o drone tá aqui no chão pra gente poder poupar um pouco de bateria dele. Enquanto eu vou falar pra vocês aqui um pouquinho sobre as funções aqui do aplicativo pra quem não conhece, tá ok? Então se você já tem um conhecimento aí, já sabe como o aplicativo funciona, você pode adiantar o vídeo e já ir direto aí para os modos de voo. Tá, mas pra quem tá começando agora, é a primeira vez que tem contato com esse drone, ou até mesmo com esse próprio aplicativo aqui né. Vamos supor que você tá aí com o F22S, que também utiliza o mesmo aplicativo e você ainda não tem conhecimento. Vou mostrar pra vocês aqui agora em detalhes. Vamos lá. Aqui no aplicativo, logo na parte de cima, aparece Head to Fly. Isso significa que o drone tá pronto pra decolar, beleza? Então você já pode decolar com o drone porque apareceu Head to Fly. Do ladinho nessa bolinha aqui, onde aparece variando entre 0, 1 e 2, é a parte de interferência magnética. Então aonde ele tá aqui, não está tendo interferência magnética. Por isso aí, até já mudou pra 0, então é por isso que ele pode voar de boa, que não vai ter nenhum problema de partes metálicas em volta dele, atrapalhando aqui no sinal de transmissão do drone. Logo ao lado, porcentagem da bateria do controle, tá ok? Então você consegue ver aqui um desenho de um controle escrito 100%. Logo ao lado, você consegue ver aqui os sinais de satélite, né, onde aparece um desenho de um satélitezinho, tá marcando aqui 28. Então ele tá com 28 sinais de satélite. Logo ao lado, aparece aqui um 100% e um desenho de um relógio, que é a bateria do drone, galera. Então vocês conseguem ver que a bateria do drone está em 100%, tá ok? Logo abaixo, vocês conseguem ver aqui o cartão de memória, tá? Então ele tá aqui, ó, com 58 gigas, né, que na verdade é um cartão de 64, mas pra poder fazer o funcionamento do cartão e tudo mais, acaba comendo alguma parte da memória. Então ele tá aqui, ó, com 58 gigas de memória, tá ok? Logo aqui abaixo, nesses três risquinhos, você clicando nele, você vai ver aqui algumas opções, né, onde aparece pra você selecionar a opção de foto, a parte de vídeo, time-lapse e foto panorâmica, beleza? Então vamos lá. Tá aqui na foto, tá na parte branca. Se você apertar na parte de vídeo, a bolinha branca vai ficar vermelha. Se você apertar time-lapse, ela vai mudar aqui para a parte de time-lapse. E a parte de panorama, ela vai mudar aqui também a parte de panorama, beleza? Então, essas opções aqui, você consegue escolher qual que você vai estar utilizando. E pra você tirar foto e gravar vídeo, é só apertar essa bolinha aqui no meio, depois de você ter selecionado a opção que você quer utilizar. Logo aqui na parte de baixo, onde aparece um desenho de um play, você apertando ela, você consegue ter acesso a todas as fotos e vídeos, né, que você fez aí com o seu drone, tá ok? Então vamos supor que tem alguma foto aqui, eu gostei dessa foto aqui e eu quero compartilhar ela. Então tem a setinha aqui do lado, você vai clicar e você vai poder escolher suas redes sociais aonde você quer compartilhar, tá? Ah, mas vamos supor que eu tenho um vídeo. Vamos lá, vamos ver o que aparece de opção aqui pro vídeo. No vídeo, aparece aqui a setinha também, né, tem um vídeo aqui. Aí aparece a setinha, aonde você também consegue fazer o compartilhamento, tá ok? Então você consegue escolher as redes sociais aonde você quer compartilhar esse vídeo, tá ok? Então é bem simples. Ou se você não quiser, né, se você quiser limpar a memória aqui, é só apertar a lixeirinha pra você jogar esse arquivo fora, tá ok? E se você apertar a parte de cartãozinho de memória, você vai ver as informações. Só que aqui no caso, como o cartão está formatado, não tem nada armazenado no cartão. Então tudo que vocês estão vendo aqui, as fotos e vídeos, são fotos salvas, né, no próprio aplicativo do drone. Fechou? Beleza, vocês já sabem agora como compartilhar, como exportar aí suas fotos e seus vídeos. Agora aqui na parte de baixo, onde aparece o microfone, é bem interessante. Se você quer fazer uma gravação aí com o seu drone, mas você não tem algum aplicativo nativo do próprio telefone, ou se você não quer baixar um aplicativo pra fazer a gravação de tela do seu telefone, mas você só quer gravar o áudio, né, do que estiver acontecendo, do que você estiver falando. Você não vai conseguir gravar o áudio do drone voando, tá ok? Você vai conseguir gravar o áudio de você falando, porque o telefone vai gravar o áudio da sua voz, tá ok? Então na hora que você colocar pra gravar um vídeo, é só você apertar esse microfone logo na parte de baixo, que automaticamente vai ser ativado o microfone do telefone. E com isso você consegue obter a imagem da câmera do drone, sincronizada automaticamente com a gravação da sua voz, fechou? Então é bem bacana, então você não precisa nem de aplicativo pra poder gravar a tela do telefone pra você ter esse áudio. Logo aqui na parte de baixo, o D é de distância, o A é de altura. Aí tem o DS e o VS, que é a velocidade de subida e velocidade em linha reta, né, na posição vertical e a posição horizontal, beleza? Logo aqui ao lado, na outra parte, você consegue ver uma bússolazinha. Essa bússola, você, é onde tem o norte, né, da direção de onde o drone está. Então se você clicar nele, vai aparecer um mapinha aqui da Google, onde vai mostrar onde você está. No meu caso aqui, está mostrando onde eu estou, que é na pista de aeromodelismo de Sabará, né, já abriu um mapinha aqui pra mim, mostrando a localização onde eu estou, na região, olha aqui pra vocês verem. Aí você vai ampliando até chegar aonde você está, fechou? Você clicando novamente aqui na imagem, ela volta novamente pra câmera do drone, e se você apertar lá em cima, lá no cantinho, aonde aparece um desenho da mira, você volta aí para a bússola novamente. Logo abaixo dessa setinha aqui, galera, ó, vocês conseguem ter aí a opção do return to home, tá, que é o RTH. Caso o drone esteja voando muito longe, você queira trazer o drone novamente de volta pra você. É o RTH, só apertar uma vez que ele é ativado. Logo aqui abaixo, vai aparecer vários modos de voos, aonde eu vou mostrar pra vocês aqui em detalhes todos esses modos de voo funcionando pra ver se vai funcionar belezinha nesse drone, beleza? Vamos aqui pra parte de configurações, que é os três pontinhos. Aqui você consegue ter a opção do Beginnings Mode, que é a versão para iniciantes, tá ok? Se você não estiver conseguindo voar longe é porque o Beginnings Mode está ativado. Nesse caso você tem que desativar essa função e apertar pra salvar, aí você consegue aumentar a distância de voo, a altitude de voo e o RTH também você consegue aumentar essa distância. A parte de Trackings aqui, você consegue ter todas as informações aqui dos voos que você teve, a quantidade de voos, a distância que você voou com o drone, tá ok? PTZ Ajuste seria aí uma configuração, a parte de calibração do gimbal do drone, tá ok? Se estiver dando algum problema é só você fazer essa calibração ou você pode fazer aqui um Restore Factor Settings, tá ok? Pra você resetar aí a câmera do drone e voltar às configurações de fábrica, beleza? Nos três pontinhos aqui, os três finais, você consegue ter a medição aqui em km por hora, metros por segundo e MPH que eu não sei o que é. Logo aqui abaixo tem mais algumas outras funções também que eu vou ser sincero com vocês, eu também não sei o que significa, tá ok? Se vocês souberem, deixem aqui embaixo nos comentários. E na parte aqui, auxiliar linhas, né? Então você tem a parte de linhas, né? De marcação na tela do aplicativo. Caso você queira fazer um voo mais cinematográfico e queira fazer um enquadramento melhor das imagens. Então você tem três opções. Em X, todo quadriculado ou apenas um X no meio da tela. Você pode escolher um dos três ou você pode escolher duas opções, né? Você pode variar aí qual que você prefere utilizar. E logo abaixo aqui você consegue ter aqui a resolução da câmera, tá ok? Aqui em 4K 20fps ou 2.7K 30fps. Você que escolhe qual resolução você quer utilizar aí pra fazer a gravação. Tá? Vamos deixar aqui em 2.7K. E vamos apertar em salvar. Vai estar em 30fps. Tá salvando. E logo na parte de baixo, vocês conseguem ter aí as informações da versão, né? Do aplicativo, versão da parte da aeronave também, tá ok? Todas as informações aqui. Se eu não me engano, acho que esse número de série, o primeiro de cima aqui, deve ser o número de série aí do controle, tá ok? Se você precisar pra poder fazer... Acho que é do controle da aeronave, pessoal, se eu não me engano, tá? Pra você conseguir fazer aí a homologação do seu drone. Fechou? Então, beleza. Já passei pra vocês aqui todas as informações sobre o aplicativo. Agora, vamos diretamente aqui aos modos de voo. Vamos decolar com o nosso drone? Pra gente poder ver na prática ele funcionando. Vocês já aprenderam a ligar e decolar o drone? Então, vamos decolar com ele? Beleza. Já decolamos aqui o nosso drone, galera. Vou deixar ele um pouco mais alto. Vamos abaixar a câmera do drone. Aqui, ó. Baixando a câmera do drone. Pessoal, não repara no barulho, não, tá? Porque na frente ali tem um rapaz que tá fazendo um teste ali com o seu avião, tá? Eu só não falei do controle, né, pessoal? Vamos lá. O controle aqui, ó. Esse aqui você sobe e desce a câmera. O lado de cá você consegue dar um zoom na imagem, beleza? O lado de cá, gravar vídeo. O lado de cá, foto. Esse lado aqui, speed. Velocidade, tá ok? Aqui o retorno de home. Aqui o botão de liga e desliga o controle. E o lado de cá de stop. Se der alguma merda, você aperta esse botão aí e você para a função do drone. Fechou? Então, vamos lá. Vamos apertar aqui aonde aparecem os modos de voo. Deixa eu subir um pouco mais a câmera dele. Ah, primeiramente, antes de fazer esse modo de voo, vamos ver aqui em relação à qualidade da foto. Vamos ver aqui se vai dar um delay ou não. Deixa eu tirar a foto aqui. Beleza. Aí vocês já vão ver aí se deu delay na imagem ou não. Tá? Lembrando que eu estou utilizando um cartão de memória 64GB de melhor qualidade. Vamos tirar outra foto aqui para o outro lado, para vocês verem aí a qualidade. Vamos lá. Subir um pouco mais aqui, vamos tirar outra foto. Beleza. Vamos ver aí se deu delay também. Vou aproveitar, deixa eu gravar um videozinho rapidinho aqui, só para vocês verem a qualidade da filmagem, para ver se melhorou ou não, trocando de cartão de memória. Então, vamos lá. Vamos fazer um voozinho aqui rapidinho, só para vocês verem a qualidade da imagem dele, tá pessoal? Então, vamos lá. Vamos lá, ó. Lembrando que esse drone aqui tem um gimbalzinho aqui, um gimbal de dois eixos, né? Mais estabilização eletrônica de imagens. Mas, utiliza aí o mesmo sistema de estabilização que o F-22S, ok? Então, está ventando bastante. Vou fazer um voo aqui só para vocês terem a noção da qualidade de imagem, se melhorou ou não, tá? Trocando de cartão. Vou fazer uma volta aqui novamente. Vamos subir com o drone mais aqui, ó. Beleza. Vamos subir um pouco mais a câmera dele. Opa, aqui eu baixei. Vamos subir, beleza. Vamos mandar ele para frente. Agora, vamos fazer a movimentação de subida e descida da câmera dele, ó. Aqui descendo. Lembrando que está ventando aqui, tá? Então, ele sofre aí com o vento um pouco, ó. E aqui a subida. Percebi aqui no aplicativo que a câmera deu uma tremidazinha. Ó, vamos descer novamente, ó. Tentar fazer o mais suave possível. E, ó. Aí vocês comentem aí o que vocês acharam da qualidade da câmera. E vamos subir novamente. Beleza? Fechou. Fechou. Já acabamos de gravar. Vamos retornar com o nosso drone. Deixa eu chegar com ele aqui para eu poder parar a gravação. Só para vocês terem a noção da qualidade de foto e vídeo. Beleza? Troquei de cartão. Muita gente estava falando mal aí que estava dando um delay no aplicativo. Realmente estava dando um delay na hora de tirar a foto, né? Então, você fazia um determinado movimento. E na hora de sair a foto, saía de outra forma, né? Então, troquei de cartão para ver se resolveu esse problema. Vamos ver aí. Fechou. Vamos parar a gravação aqui. Agora nós vamos fazer os modos de voo propriamente dito. O primeiro aqui é o GPS Follow, né? No caso, ele vai seguir o GPS do celular. Então, vamos apertar aqui. E, ó. Como vocês podem ver, vai aparecer que ele vai seguir o GPS. Então, vamos apertar aqui, né? Para ativar essa função. O drone já foi um pouco para trás. E vamos começar a andar e ver se o drone vai me seguir, ó. No aplicativo, eu vejo que ele está vindo, ó. Sem eu fazer nada, ó. O drone está vindo. Está vindo por causa do GPS do celular. Beleza. Então, vamos deixar o controle aqui no chão. E vou andar para ver se ele vai me seguir ou vai ficar parado. Aí. Como vocês viram, então, ele seguiu apenas o celular, tá ok? Porque ele não me seguiu. Agora, vamos para essa função. Ok. Opa. Pera aí. Bom, função. Para. Tá. Acho que agora parou. Beleza. Vamos agora para o imagem Follow. Bom, então, no caso, ele vai me seguir, né? A princípio, né? De 3 a 10 metros. Olha, já me selecionei. E agora, vamos ver. Agora, você vai me seguir, ó. Tá. Então, vamos deixar o controle aqui no chão. Agora, eu vou começar a andar, tá? Acredito que ele tenha me perdido. Deixa eu ativar aqui novamente, me selecionar. E vamos lá. 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 A princípio ele não saiu do lugar, galera Como vocês viram aí, né Mas Parece que ele fez uma movimentação De virada com drone, ó Sem fazer nada, né Então ele tá me acompanhando, ó Ele tá girando no seu próprio eixo Mas ele não saiu do lugar Tá me acompanhando o tempo inteiro Aqui na câmera, né Como vocês podem ver aqui, ó Se eu for pra trás Vamos ver Não, aí já me perdeu Beleza? Mas ele fez direitinho Vamos apertar aqui e segurar E a função foi desativada Interesse point Então ele deve fazer uma órbita Vamos ativar aqui a função Então ele deve fazer uma órbita Em torno aí do objeto central Aqui tá um raio de 5 metros Então ele tá subindo agora E vamos ver o que ele vai fazer, ó Agora subiu Foi lá pra frente, ó Virou novamente Ó Tá indo bem lentamente ali pra frente, ó Mas vamos ver se você vai fazer mais alguma coisa Vamos ver se dá pra baixar a câmera dele Descia a câmera dele Mas ele parou ali, né? Então vamos desativar Só apertar e segurar, ó Aí desativa essa função Então vamos voltar com ele Porque esse aí não fez nada, né? Então ele só subiu Foi lá pra frente Parou e lá ficou Vamos virar ele aqui novamente E vamos voltar pra gente poder ver O que mais ele consegue fazer Vamos lá Que tem bastante coisa ainda Vamos subir a câmera agora Beleza Tem esse outro aqui que chama Hullers É Holt Hullers, né? Então vamos ver aqui Então seria aí Marcações na tela Pra ele poder voar Vamos ver aqui Um Dois Três pontos E vamos apertar aqui O gol, galera Ó E apertamos aqui E agora, ó Deixa eu subir com ele, ó Porque tava meio baixo Beleza Foi pra um lado Agora ele vai virar E vai lá pro outro, ó Beleza Foi lá pro ponto dois Agora ele vira E vai ali Para o ponto três E finaliza Fechou Vamos jogar pra lixeira Vamos voltar E a função Já foi desativada, né? Então assim que finaliza Esse Esse modo de voo A função aí É desativada Lembrando que estou Com a internet ligada, né? Pra gente poder conseguir Ter aí As imagens É Do mapinha da Google Beleza? Vamos aqui pra parte de Gerson Então se fizer dois dedos Você consegue tirar uma foto Vamos subir ele um pouco mais Aí, ó Um, dois, três E Tira uma foto Fechou? Então beleza Então ele vai fazer A contagem regressiva Você se prepara Aí ele tira uma foto Ó, já tirou Já vou começar a tirar outra aqui, galera Deixa eu cancelar isso aqui Deixa eu Cancelar Vamos aqui pra parte de vídeo Vamos ver aqui Se ele vai conseguir Opa Agora aqui é abrir a mão Ó Um, aí ó Já começou a gravar E se levantar a mão Ele vai identificar a minha mão E vai parar a gravação Beleza Deixa eu parar aqui Tá até ventando bastante Aqui, galera Ó Vamos Vim com ele mais pro lado de cá Deixa eu abaixar ele aqui Pera aí Vou usar ele aqui um pouquinho Deixa eu subir a câmera dele Ó O rapaz já tá fazendo o teste Com o avião dele ali Fechou Vamos decolar ele aqui de novo Pra ele marcar o home point dele aqui Belezinha Beleza Vamos lá Vamos pro próximo aqui Ó Tá dando Tá dando as tremidas boas ali Vamos lá Na parte de zoom Então aqui tem a parte de zoom Galera Ó De zoom de De 1 a 5 Né Obviamente que não vai ter aquela qualidade Né Mas vamos lá Deixa eu baixar a câmera dele aqui Pra gente conseguir dar esse zoom Olha lá Ó Não fica aquela qualidade Não Mas pelo menos dá pra dar um zoom Vamos ver a parte aqui Lens angler Né Que seria isso aqui Ah Então você consegue aqui ó Movimentar a câmera subida e descida Tá aqui ó A câmera subindo e a câmera descendo Então você consegue movimentar pelo aplicativo Sem precisar utilizar aí É O controle Fechou Vamos desativar E vamos pra próxima função Esse aqui seria Ah O modo zoom out Tá ok Pra quem não conhece Aquele modo onde o drone vai subindo Tá E vai indo pra trás Vamos ver aqui Se ele vai fazer direitinho Ó Então agora ele vai pra trás ó E aí já começa a gravar automaticamente Beleza Aí parou a gravação Ele parou Ele parou a função Parou a gravação Vamos lá pessoal Vamos pro próximo aqui O próximo aqui ó O próximo teste É o drone vai subir pessoal Beleza Então vamos lá Vamos apertar aqui Vamos apertar pro subir E ó Como vocês podem ver O drone sobe Tá Mas a câmera dele não abaixa Aí vai gravando Assim que ele vai subindo Automaticamente ele já vai gravando Terminou De fazer o modo dele Ele já parou de gravar Mas a câmera não desce Tá Então você tem que posicionar A sua câmera Tá ok Pra você conseguir fazer aí O voo certinho De modo com que ele grave Né O que você É Com que ele grave você né Durante O voo dele Beleza Vamos descer aqui O próximo O modo Aspiral Então vamos fazer Um aspiral aqui Então ele vai fazer Um aspiral subindo Vamos lá ó E aí já vai gravando Então você movimenta a câmera Aqui pra baixo Pra ele conseguir aí ó É Te focar né Te filmar aí Durante o teste E vai gravando também Como vocês podem ver E nisso vocês já vão ver A qualidade aí Da imagem dele Tá tremendo bastante né Até achei estranho Que o porquê Que ele tá tremendo Tanto assim Aqui no aplicativo Não sei se na filmagem Também Vai estar Tremendo Beleza Mas vamos parar aqui Só apertar e segurar E parou a gravação Vamos descer Com o nosso drone Vamos lá galera Vamos pro próximo aqui O próximo Ele faz foto E filmagem na vertical Será que ele faz mesmo? Vamos lá Aqui o telefone Tá posicionado né Então Ele já fica na vertical Deixa eu tentar Me enquadrar aqui ó Vamos ver aqui Se eu vou conseguir Me enquadrar direitinho Dentro da imagem ó Beleza Agora eu vou Tirar a foto Deixa eu chegar mais perto ó E vamos tirar a foto ó Aí nisso vocês vão ver aí Se realmente É Fez a foto na vertical E vou colocar pra gravar Um vídeo rapidinho aqui também ó Vamos ver aqui Se foi feito aí Na vertical Beleza? Ok Vocês já conferiram aí? Agora vamos sair Desse modo de voo E vamos aqui Para o filtro Então ele tem aqui Alguns filtros né Pra poder É diferenciar Deixar aquela imagem Um pouco diferenciada né Pra você fazer aí As suas filmagens O que mais nós temos aqui A parte de música né Aquelas musiquinhas chinesas galera Aquelas musiquinhas Né Se você curte A musiquinha chinesa aí Você pode colocar Deixa eu aumentar o volume aqui ó Aí você escolhe a música que você quer Tá ok? E aperta pra gravar Aí já vai gravar O vídeo com essa musiquinha aí Junto Beleza? Isso pra quem curte Aí é só apertar o xizinho Pra poder sair O próximo aqui É a parte de VR Então pra quem quer utilizar aí Um óculos VR box né Pra você colocar o celular Dentro do óculos E fazer aquele voo FPV Com maior imersão Lembrando que o óculos Tem que ter duas lentes Tá ok? Pra você dividir a tela Tá? Mas se você tiver um óculos De lente única Você não precisa Dividir tela Tá ok? Do jeito mesmo Que você utiliza O aplicativo No celular Sem dividir tela Você consegue utilizar Em óculos VR Com lente única Agora se o seu óculos Tiver duas lentes Você tem que ter Essa função aqui De dividir tela Tá ok? Pra você conseguir fazer Aí o seu voo Beleza? Galera Então eu espero que vocês Tenham gostado Desse videozinho aqui De modos de voo Espero ter ajudado vocês Se você gostou desse vídeo E ainda não se inscreveu Galera Já se inscreva aí Olha aí que dronezinho Bacana pra caramba Ó Até pega ele com a mão aqui Ó Ó Vamos desligar ele aqui Ó Show de bola Beleza Então tá aqui Deixa eu subir a câmera dele Ó Vamos subir Isso Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Desse videozinho aqui De modos de voo Do SJRC F5S Pro Plus Se você não se inscreveu Galera Já se inscreva no canal E aí pessoal Dá aquela forcinha pro canal Se inscreva aí Sempre tem muito conteúdo Muita coisa boa Chegando no canal Vários testes Não só desse drone Mas de vários outros também Tá ok? Lembrando Se você quiser comprar desse drone O link vai estar aqui embaixo Na descrição Loja segura e confiável Aonde eu comprei desse drone Você também poderá comprar o seu Beleza galera? Então é isso aí Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Falou!